Agora, gente, é hora de tocar a viola no show, né? Como é que é o pagode? Dá uma mostradinha pra nós aí, Marcelão. Como é que toca esse negócio? Faz aí. Esse é o pagode que nós fazemos aqui, né? Então vamos lá, então. Simbora, pagodear. Eu não caio no cavalo, nem no burro e nem no galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho No lugar onde tem seca, eu te sede lá no praio Levanto de madrugada E bebo pringos de ovalho Chora a viola Caminheiro que lava indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Leva esse recado meu Ladrão de mulher Ladrão de mulher Quem tiver mulher bonita Ele não tem medo Ele não tem medo da bala do trinta No pé do ouvido Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas sou um rapaz só seu Apesar de eu ser casado Apesar de eu ser casado Eu já plantei a serpente Quem me vê contando história Quem conta história no peixe Vem me ver de cara feia Que só tem cerveja quente Dos truqueiros Uma rodada de truco Zap só sai com o mínimo Sete copas vira teto Na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me matar Eu bato, escanteio E corro pra cabecear E a galera grita Govendo a rede balança Me transformo no menino Quando me pega a paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Porto quero um amor Até me abraço pelo chão Não sou desobediente Quando mando o coração Na escola do desejo Eu sou gol, tô, sou campeão A banal Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás Meu mestre Meu mestre é Deus das alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus e eu o privilégio Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não avedrejo Dragão de sete cabeças Nós também mato e não avedrejo Estamos no fim do respeito O mundo é e não tem jeito A vaca já foi pro prédio